E aí galerinha do YouTube, olha aqui de volta o Anderson galera, vamos lá, vamos para a gravação de mais um Play de Marvel Ultimate Alliance galera Para PC, ano 2006, ok galera? A versão ano 2016, ela ainda não é possível fazer as modificações que vocês irão ver neste gameplay Mais uma boa notícia, nós agora já estamos sendo, nós já conseguimos, já somos capazes de acrescentar skins personalizadas Sim, modelos convertidos de outras bases de games para Marvel Ultimate Alliance e Remastered, ano 2016 Então devagarzinho a gente vai quebrando um pouco das dificuldades de modificação E eu não duvido e é o que eu espero, em breve nós teremos uma capacidade plena, como eu espero também em 2006 Plena de poder efetuar modificações em ambas as versões, em ambas as versões, ok? Galera, deixa eu só dar uma aumentadinha aqui nesse áudio aqui, para não ficar tão, tão para trás Vamos ver aqui Isso Vamos lá Bom, eu tenho algumas peles e alguns mods novos para apresentar, ok? Então vamos lá, vamos lá De cara vocês já vão ver no loadscreen de um novo moze E aqui vocês também vão vendo a nova PL Bom, então o que eu tenho para apresentar para vocês hoje, galera? Eu tenho para apresentar, então, aquele manequim novo do Juggernaut Juggernaut, ok? O manequim é animado, graças ao Ultra Mega Magnus Nós temos esse manequim, porque ele me passou o arquivo do modelo PSK e o arquivo da animação em PSA Então eu pude converter e exportar E temos agora esse modelo animado do Juggernaut Nós temos aqui Primeiro eu vou pelas peles, tá? Nós temos aqui peles novas Cadê meu molde? Cadê o molde que eu fiz as peles novas, galera? Ah, vou começar pelo Juggernaut, né? O Juggernaut também tem peles Essa nova pele que eu converti para ele, peles atualizadas Essa aqui eu já apresentei para vocês anteriormente Essa pele aqui Ah, galera, eu não sei pronunciar isso Instapable Instapable, acho que é isso mesmo Instapable Marvel Heroes Aí, certo? Atualizei com mapas Gloss Com mapas Normal e Speckler Esse X-Men Marvel Heroes Também com os mesmos mapas Esse aqui também Alternate Ok? Marvel Ultimate Alliance 2 Galera, na verdade Eu atualizei essa pele que eu converti em nova Strike Force E essa pele Fear Itself Na verdade Quando eu falo atualizei, galera Eu tive que converter tudo de novo Porque como eu havia dito para vocês anteriormente Eu perdi todos os meus arquivos da minha máquina virtual Devido a um vírus Que corrompeu tudo que eu tinha Bom, então tem esse Eu também atualizei peles Deixa eu ver para quem mais aqui Ah, para Psylocke 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 Vou atualizei essa pele dela aqui A primeira atualização que eu fiz A hora que eu havia lançado apenas É mapa Speckler Agora eu lancei mapa Normal Mask Os demais mapas E Environment E eu converti essa pele para ela aqui Marvel Ultimate Alliance 2 Ok? Então de Marvel Ultimate Alliance 2 Temos aqui A pele para Psylocke Nós temos dois novos modes E um deles Maravilhoso mode de Eric Linsher Thanks my friend Thanks Eric Esse é o novo mode de Eric Linsher Santa Claus Ok? Santa Claus Olha aí o Santa Claus Papai Noel Eu converti essas peles São todas iguais, galera Eu converti essas peles E os demais modelos Para compor esse mode Galera, esse mode está muito legal E ele demorou um pouco mesmo Era para ter saído em dezembro do ano passado Ele demorou um pouco Porque nós estávamos esperando Alguns Alguns Avanços Aparecerem do fórum Mas está aí O Santa Claus para nós, galera Papai Noel E o mode Do Outsider O New The Matrix Ok, galera Peles convertidas pelo Júlio Cabral São todas iguais Ok? Ficou muito legal esse mode também Muito 10 Vale a pena Eu recomendo os dois Ok, galera? Ótimos modes Então vamos lá Eu estou tendo um problema aqui, galera Que infelizmente É Criando crash Se eu for com os quatro Vai dar crash Porque eu joguei antes O crash infelizmente Ele é causado Por uma incapacidade de memória Que o jogo tem Tanto quanto A falta de Quando acontece algum erro Entre Entre alguns personagens Que não é Caso de save É É Caso de memória Tá Então Infelizmente Eu vou tirar Apenas a Psyloc E vou com esses três aqui O New Ele é dos últimos Então eu vou ter que fazer Aquele cheat Esquerda Direita Esquerda Direita Pronto Ele vai aparecer Com todos os poderes Tudo funcionando certinho Então vamos lá O New O New tem poderes Interessantes aqui Poderes De atordoar Poderes com arma Esse aqui É um poder Telecinético Ó Poderes característicos De Matrix Ó Matrix aqui, galera Ó Tá vendo Esse Lembra aquele Efeito Que ele Que ele Cria Quando ele dá Aqueles tiros Aquele efeito É É De ação De Matrix Eu vou chamar de Matrix Ok, galera E esse outro aqui Que é uma animação Usada por Deadbook Também ficou Muito bem colocada Para New Bom, então Eu vou com esse aqui E eu vou com esse aqui Ok Senaclou Senaclou Foi muito bem trabalhado Este mode É Congratulations Congratulations Eric Lynch My friend Your mode Is excellent Ok Olha só Aqui ele tem um poder de fogo de artifício Aqui galera Ele carrega o poder e joga Caixas de presente E cada qual Levando um efeito Ou de gelo Ou de fogo Alguma coisa diferente Aqui nós temos Esse poder radial Muito interessante que ele vem com essa música Aqui nós temos que ele carrega o saco de De presente dele E dá um golpe poderoso Aqui ele congela Em radial Aqui Ele lança Olha só galera Ele lança A rena E ela é animada Viu galera Eu fiquei muito feliz Eu consegui Exportar esse modelo Ela derruba Quem estiver na frente Aqui ele faz a pessoa virar Caixa de Árvore de Natal Galera Eu também Eu também aprendi a criar Runs Com fundo transparente Vejam bem O Runs do Juggernaut O Runs do Juggernaut Tem um fundo transparente Essa técnica Quem me ensinou Foi o Nikita 4 Oito Oito Certo E essa Oh Que isso E essa técnica Ela não é Aplicável Para Olha Acabou o poder Olha o Neo Vai lá Neo Essa técnica Fizou errado Vamos lá Matrix Act Essa técnica Não é aplicada Através do Skinner Do Skinner Que é o programa Que nós usamos Justamente para fazer isso Eu chamo ele Skinner Rui Skinner Rui Essa aqui eu chamo ele Para fazer Runs Com fundo transparente É preciso É preciso Fazer por meio Do 3DS Max Eu sonhei com Runs transparentes Desde o dia em que eu vi Esses Runs no jogo De Marvel Ultimate Alliance Remaster Muito legal Então quando eu vi Esses Runs com fundo transparente Então eu fiquei Assim Vidrado por eles E agora nós temos Eles como realidade No nosso jogo Muito legal galera Estou muito satisfeito Vamos com o Senaclose Senaclose galera Senaclose Ficou muito legal Esse mode do Eric Perfeito Essa palavra Vira Ó Árvore de Natal Toma na cara Mais outra árvore de Natal Essa árvore de Natal Galera Ela ocorre como Um Efeito Critical Ok? Como um Critical Não é que vai acontecer Toda hora não Aqui é que Tá dando certo Que o Critical Tá entrando Mas tem hora que esse poder pode apenas atordoar Vamos lá Senaclose Gostei muito desse mode O Eric fez ele com excelência Valeu a pena esperar Galera Então eu tô muito satisfeito com o resultado Com o resultado desse mode Valeu a pena esperar De fato Olha lá Você viu? Ele atordoou No mundo Esse aqui virou Virou É Árvore de Natal Tio Christmas Da hora Esse aqui Que é o problema Deixa eu ver se ele Virou Virou E virou Tio Christmas Eu gostei muito desse mode E aí eu tô Eu tô meio Eu tô meio Que a discussão O Eric Ele tem Grandes Excelentes ideias E eu tô Eu tô disposto a Colaborar com ele Em todo tipo de mode Que ele quiser construir E por falar em modes A construir Galera Eu tenho que dar uma notícia Não muito boa Mas não se preocupe Não significa que alguém A minha A minha A minha A minha A minha Marceria com Outsider Para criar o mode Names Infelizmente não deu certo Nós criamos expectativas Um sobre o outro Que não foi possível De onde poder construir E aí resolvemos Então rescindir o nosso Pequeno contrato Qual que era o nosso negócio Eu ia converter Algumas peles Alguns peles Da preferência De Em troca do meu mode Names Mas como eu percebi Que devido a nossa limitação Ele não seria capaz De criar o Names Da como foi Quando eu queria Então resolvi Rescindir o contrato E esperar Eu não sou paciente Esperar avanços Dos moldes Aparecerem No nosso Toro Assim de possibilitar Que o Names Da forma Que eu sonho Não é muito orgulho Galera Nem Nem prepotência Não A verdade é que É o único mode Que eu peço Para Eu pedir Para ser construído E nada mais Nada menos Do que Cá bem próximo Daquilo que eu some Então Como eu percebi Que não ia ser possível Como eu ir do Outsider Agora Com O conhecimento Mode Que ele tem Agora E as ferramentas Que o Foro oferece Então eu decidi De fato É não permanecer Nesse negócio E esperar a coisa Dar uma melhorada Que aí Nesse meio período Nesse período Talvez até eu mesmo Aprenda A criar mode Completo E olha Então vamos lá Só para vocês terem uma ideia Esses modelos Do Senna Clown Do Papai Noel Esses modelos Assim A árvore de Natal É Esse Dos presentes Voadores Os presentes Que 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 se dispersam Galera A gente antigamente A gente antigamente Eu queria construir Modelos Que apenas interagiam No game E eram possíveis De sofrer danos De serem agarrados E assim e tal Por causa Da construção Defeita Da construção Defeita Que tem que fazer Para animá-lo Mas existe E é Sem isso Os modelos Eram impossíveis De serem Tocados E até Destruídos Carregados Como acontece Aqui Como vocês veem Com Arvo de Natal Vamos ver Virar arvo de Natal Quer virar não? Virou na terra E até mesmo Esses presentes De Natal Que ele lança Eles ficavam Flutuando Na terra Bom É impossível Criar modelos Converter modelos Exportar modelos Com o conhecimento Que nós tínhamos Que tivesse A mesma O mesmo comportamento De modelo Com muito Construído O que aconteceu De acrescentar Nos modelos Um atributo Que era Necessário Que faltava Que o exportador Por si só não O que chama Atributo De colisão Colisão E agora Os modelos Têm esse atributo Eles não são Atipados com VIP Podem ser Pegados Podem ser Jogados Dispunidos Só tem dano Então É Agora A coisa melhorou E isso só pode acontecer Por causa Desse conhecimento Que foi adquirido Se não fosse Por causa Desse conhecimento Impossível Seria Que isso Acontecer Impossível Seria Isso acontecer Ficou meio Redundante Impossível Seria Nós temos Modelo Colisivo Nós acabamos De ver Então O Extreme Do Senaclone Ele Transforma As pessoas Em Caixa De presente Como Eu Faço Ele É um RedStream que se prova que se for usado como um poder, fica legal, não fica ruim, não. Vou pegar essa arvinha de natal. Ih, dançou. Ficou muito legal esse... Esse método aqui. Ih, ficou muito legal mesmo. Subiu de carreira. Ah, tu abuso, use e abuso esse tipo, que esse poder do meu. Agora vejam bem o RedStream dele, galera, ó. Ó, ó o que vai acontecer aqui. Não vai vir sair, não. Vamos deixar para o mundo prontinho, agora vai. Eu estou tentando te contar se você está pronto. Olha só Matrix em Marvel Ultimate Alliance. Todo mundo virou Agent Smith. Todo mundo virou Agent Smith. Olha aí, galera. Enquanto eles estão dessa forma, nós ficamos invulneráveis. Eles podem acertar golpes em nós, mas nós não somos prejudicados. Olha lá. Enquanto eles estiverem assim. Mas eles continuam interagindo. Só que não causam dano de nós, nós podemos causar dano deles. E ele voltou normal, agora ele acaba dano. Bom galera, então tá. É isso que eu queria mostrar para vocês. Mostrar então esses novos modos, certo? Seus poderes. E essas novas peles que eu converti. Em breve estarei postando então para a nossa alegria. E deixarei então na descrição desse link. Na descrição desse vídeo, links para baixar o Senaclo, certo? E o Neo de Matrix. Então galera, até o nosso próximo play. Valeu! Falou! Tchau! Tchau!